O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 14 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Inaugurada em 2008, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão promove a qualificação e aperfeiçoamento de servidores da Assembleia Legislativa e da comunidade em geral. Com oferta de cursos de extensão e pós-graduação, a escola encerrou as atividades de 2015 com um saldo positivo e com diversos cursos programados para este ano. Ensino de qualidade, qualificação profissional, aulas e palestras ministradas por professores de renome nacional. Portas abertas para o conhecimento com competência e desempenho. Desde o início, tem sido essa característica da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. A escola, criada em 2007 pelo presidente Temisto, encerra mais um ano de atividade com bastante proveito daquilo que se propôs a fazer, que é integrar a comunidade ao Legislativo. Neste ano de 2015, foram atendidas 1.480 pessoas nos cursos ministrados na Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Deste total, 30% das vagas destinadas ao público interno da Assembleia Legislativa Piauiense e as demais vagas para os diferentes órgãos públicos da administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Nos vários cursos oferecidos pela Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, sempre uma oportunidade para aprimorar conhecimentos em diferentes áreas. Bem proveitoso, porque foi praticamente assim... não era nem o curso que eu queria, mas dependente de uma amiga que me ofereceu, me ajudou muito. Lá, Lúcia, vamos fazer? Vamos. No início eu não estava me adaptando, mas agora eu estou gostando bastante. Aproveitar também outros que vão vir por aí. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão proporciona o aprimoramento técnico profissional com os cursos de pós-graduação, inserem no mercado de trabalho e até mesmo prepara para concursos públicos. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, haverá um concurso público onde vai ser ofertada uma vaga para o cargo de taquígrafo. E a Escola do Legislativo oferece o curso de taquigrafia. O analista do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins, Jardiel Araújo, está cursando taquigrafia como preparação para o concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. O curso que está sendo oferecido pela Escola do Legislativo é realmente uma ferramenta importantíssima para quem pretende prestar o concurso para o cargo de taquígrafo. Mas eu acredito que não só para essa finalidade, para aqueles que estudam para o concurso de maneira geral. O coordenador geral da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão. Professor Edmar Rodrigues faz um balanço das atividades na escola durante o ano de 2015. Esse ano de 2015 eu classificaria como um ano muito produtivo para a Escola do Legislativo. Foi o ano que nós incrementamos a pós-graduação. Para você ter uma ideia, no momento nós estamos em cursos, nove cursos de pós-graduação. Além da palestra proferida por notáveis na esfera nacional que trouxemos por mais de uma oportunidade durante o ano de 2015. Então, a Escola do Legislativo, que foi concebida pelo deputado Temístico Há seis anos, é hoje, eu diria, um instrumento de interação com a sociedade. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.